E aí E aí Fazendo um videozinho aqui galera, tamo indo ali no centrinho de Cambridge, comprar umas coisinhas Paramos aqui o estacionamento, paramos o carro no estacionamento aqui É aqui ó, é essa rua aqui ó, não é? Saindo nela Número, vamos atravessar a rua ali Sabe o nome pelo menos? C, 54 Não, sabe o nome? O nome Boston Head Shop Ali ó, ali ó, Smoke Shop é, atravessar a rua ali Aqui não dá multa atravessar fora da faixa não? Não, certeza? Ok Aí galera Estamos aqui em Cambridge, no centro aqui Não quer entrar ali não, vou parar de filmar porque senão a gente não gosta Tem um lugar que não deixa Depois eu volto a filmar Tchau 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 Tchau